Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês mais um trabalho e eu espero que vocês gostem. Aqui nós estamos vendo muito um trabalho do Bob Plant aqui na internet e eu pesquisei, ele foi criado pela Floga Design para homenagear o vocalista da banda Led Zeppelin, que o nome dele é Robert Plant. Então eu vim fazer o meu e como para plantas nada mais justo do que reutilizar algumas coisas que a gente tem em casa. Eu gosto muito de reutilizar, você que me acompanha aqui no canal, você já deve ter visto que eu utilizo garrafa pet, tudo que dá para me reutilizar eu vou estar reutilizando. E aqui eu vou utilizar o vasinho, aquela vasilhinha de polpa de extrato de tomate, né, que a dona de casa usa bastante e acaba juntando. Então eu utilizei tanto para suporte quanto para a planta, certo? E olha como ficou o resultado. Ele fica bem legal. E esse aqui eu fiz para homenagear o meu irmão. O nome dele é João Batista e ele trabalha com jardinagem. Ele é jardineiro. Desde criança eu sempre vi ele mexendo com plantas. E ele tem vários bonsais na casa dele e ele trabalha na pousada. Eu não sei se já comentei, eu moro numa região turística que tem as águas termais. E a pousada do Rio Quente, há uns anos atrás, fazia parte de Caldas Novas. Hoje já é um município totalmente independente. E meu irmão trabalha na pousada do Rio Quente, que é um dos maiores resorts do Brasil. Não sei se é o primeiro ou o segundo, mas é um resort bem grande e ele é jardineiro. E ele faz vários arranjos para recepções. Então, aqui eu quis homenagear o meu irmão, que é João Batista. Por isso, esse aqui vai se chamar JB Plante. Tá? Utilizando a ideia que eu vi na internet, homenageando o Robert. Então, nada mais justo que homenagear o meu irmão. Eu espero que vocês gostem de cada detalhe. E nesse vídeo, eu vou deixar esse passo a passo. Num próximo vídeo, eu vou deixar dicas de decoração, tá? Para você colocar nele, com amigurumi. E eu espero que você goste também. Aqui eu utilizei a malha. E para trabalhar com essa malha, com fio de malha, eu tô estilizando a agulha para crochê número 8. E vou utilizar também tesoura e se você quiser usar a agulha para arremate, mas aqui não tem necessidade. Eu vou mostrando conforme for trabalhando, como que eu coloquei os bracinhos. Eu utilizei duas vasilhinhas de polpa de extrato de tomate, tá? E furei para colocar a planta, porque senão a planta morre com excesso de água. Por isso tem que estar furadinho. Eu venho fazer um pedido hoje para você que ainda não é inscrito no meu canal. Eu normalmente não fico fazendo, falando muito no início dos vídeos. Eu sou bem direta e vou logo para o passo a passo. Mas eu tenho um pedido a fazer. Se possível, se inscreva no canal. Pois eu tenho muitas visualizações que tem vídeos que até ultrapassam as 100 mil visualizações. E eu não tenho nem 10 mil inscritos. Então, assim, o pessoal tem me seguido, mas não tem se inscrevido no canal. E essa inscrição, ela é gratuita. Então, se você se inscrever, você vai estar me ajudando no canal. E a minha meta é chegar nos 100 mil inscritos, mas não está sendo fácil. Eu não sei se estou fazendo algo errado. Se eu estou, deixe aí nos comentários a sua opinião, deixando a sua dica. O que eu posso estar fazendo para melhorar, tá? Porque tem passo a passo que eu coloquei aqui em primeira mão. Teve gente que copiou e é canal mais novo e já ultrapassou os 100 mil inscritos e eu ainda estou na luta. Então, por isso eu venho pedir a ajuda de vocês, tá bom? E desde já agradeço. Um grande abraço a cada um de vocês. A medida dele, contando aqui, ó, da perninha até em cima, ele ficou com 36 centímetros. De corpinho, ele ficou com 19 centímetros, tá? Então, um tamanho bom. Eu espero que vocês gostem. Vamos ao passo a passo. Aí, um detalhe. O novelo de malha, eu fiz dois. Dois desse. Um ficou com uma carreira maior, tá? E... Porque eu fiz ele primeiro, ó. Eu fiz ele um pouco maior. Mas eu preferi fazer... Mostrar esse passo a passo aqui, porque essa ideia de tirar e colocar é melhor. Porque quando você quiser trocar a planta, fica mais fácil. E esse aqui já não sai daqui de dentro. Além de ter gastado mais linha, né? E ele não sai daqui de dentro. Então, eu preferi adaptar, sim. Pra... Essa vasilha sair e colocar. Que fica mais fácil pra você... Pra tá trocando as plantas, né? E se precisar... Por exemplo, a planta tá amarelando. Você quer tirar ela pra trocar, colocar uma nova. Facilita bastante. Então, um novelo desse, dá pra fazer dois desse aqui, tá bom? E sobra um pouquinho ainda. Vamos ao passo a passo. Primeiro, nós vamos trabalhar... Você vai medir um metro e noventa da malha, do fio de malha. E vai cortar, tá? E vai dobrar, deixando uma das pontas um pouco maior. Eu deixei trinta centímetros aqui maior. E essa de trinta centímetros, eu vou deixar aqui pra parte de cima, tá vendo? Essa parte aqui, ó... De cima, ela tem trinta centímetros maior do que essa aqui de baixo. Aí, eu insiro a agulha aqui, ó... Dou uma girada. Pego essa de cima, que tá maior. Vou passar por dentro aqui dessa laçada. Essa de baixo, que tá menor, que é a linha que eu deixei menor... Passo assim por cima da agulha. Busco essa que tá maior, passo por dentro das laçadas. Ó, ficou desta forma. Pego essa de baixo, passo por cima da agulha. Busco essa aqui, passo por dentro das duas laçadas. Ó, é simples. Vou fazer aqui bem devagar pra você pegar o jeito de fazer. Tá vendo? Ó, passo por cima da agulha. Pego a outra linha. Passo por dentro das laçadas. Essa de cima aqui, ó... É a que tá maior. Trinta centímetros maior. E essa de baixo é a menor. Tá? Ó, passo por cima. Busco lá. E passo por dentro das duas laçadas. Ó. Nós vamos fazer quatro peças idênticas. Tá vendo? Aqui eu vou passar só mais uma vez. Ó. E já puxo aqui, ó. Já ficou o tamanho do braço que a gente precisa. Tá vendo? Eu puxei só a laçada que depois a gente vai usar isso aqui pra finalizar na peça que nós vamos fazer. Tá bom? Olha como fica. Fica bem certinho, fica bonitinho. É só seguir essa medida que eu te falei. Deixa trinta centímetros maior do que a outra ponta. Que vai dar certinho desta forma. Tá? Então, você faça quatro peças idênticas. Ó. Então, eu já fiz as quatro partes idênticas, né? Que é pros braços e para as pernas. E vou reservar. Agora, nós vamos fazer um círculo mágico. Dentro do círculo, vamos colocar oito pontos baixos. Eu subo uma correntinha, né? Do círculo e começo a fazer os pontos baixos. E ao todo, serão oito pontos. Então, aqui eu fiz o meu oitavo ponto. Vou fechar o círculo. Vou puxar bem. Ó, como ficou. Aqui eu vou dar uma puxadinha, assim, nessa laçada. E vou vir aqui, ó. No meio do primeiro ponto, nós iniciamos. Bem no meio dele, tá vendo? Vou pegar essa linha. E vou passar no meio desse ponto. Tá vendo? Aí, finalizou a carreira de uma forma perfeita. Ela ficou perfeita aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Aqui, eu passei no meio do ponto. Eu venho nesse ponto aqui, atrás desse que eu acabei de passar. Venho no ponto anterior. E vou buscar essa laçada aqui das costas. E vou passar ela aqui pra frente. Ó, peguei ela aqui atrás. E vou passar ela aqui pra frente. Por isso que eu tenho que puxar essa, da, essa laçada um pouco maior. Pra que a linha dê pra gente fazer isso. Tá vendo? Aí, eu subo uma correntinha. No mesmo lugar, eu faço dois pontos baixos. Essa carreira agora será toda de aumento. Eu vou fazer dois pontos baixos pra cada ponto de base. Só que eu vou trabalhar neles de forma centrada. Ó, eu fiz dois pontos no mesmo ponto de base. Tá vendo? Eu venho no próximo ponto, ó. Eu abro assim pra ver aonde tá o ponto. Eu venho aqui, ó. No próximo ponto, pegando bem no meio do ponto. E faço, novamente, dois pontos baixos. Também de forma centrada. Bem no meio do ponto. Tá vendo? Vem aqui no próximo ponto, ó. Pegando bem no meio dele, tá vendo? Aqui, ó. E faço, novamente, dois pontos baixos. Então, na segunda carreira, nós vamos ficar com dezesseis pontos baixos. E lembre-se que é sempre pegando bem no meio do ponto. Ó. Às vezes o ponto fica bem justinho. Então, você dá uma puxadinha assim, pra... Para que o ponto não fique repuxando. Trabalha com a linha um pouco mais solta. Pros pontos ir ficando bem bonitinho. Às vezes você abre assim, só pra identificar onde tá a laçada de cada ponto. Então, eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aumentos. Aqui, ó. Tá bem justinho, mas é o meu último ponto. Então, é o meu oitavo aumento, que ao todo nós vamos ficar com dezesseis pontos baixos. E agora, nós vamos finalizar da mesma forma. Dou uma puxada aqui, pra essa laçada ficar um pouco maior. Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, bem no meio dele. Aqui, ó. Bem no primeiro. Ó, então, voltando aqui, pra mim, para que eu possa finalizar essa carreira, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto. E eu vou vir bem no meio dele, vendo? Bem no meio do ponto. Vou pegar essa laçada. Vou passar essa laçada no meio desse ponto. Ó, dou uma puxada aqui, ó. Ó, como ficou. Feito isso, ó, passei no meio do ponto. Eu venho, volto nesse último ponto que eu fiz aqui, ó. No meio dele também. E vou buscar essa laçada novamente. E aí, a finalização aqui, ela fica perfeita. Aqui, ó, eu vou subir uma corrente, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, onde a gente pegou lá no meio, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo, e sempre trabalhando centrado nos pontos, tá vendo? E essa linha, ela não fica esticada. Ela tem que ficar, assim, aqui, ó, eu não vou tensionar igual eu trabalho com as outras linhas segurando. Eu deixo ela bem soltinha. Às vezes, eu ponho a mão, é pelo costume mesmo, né? Mas, pela mania de segurar. Mas, aqui, ela tá bem soltinha, para que esses pontos fiquem soltos. Porque, senão, ele fica todo esquisito os pontos, tá bom? Então, aqui, o próximo, eu vou fazer dois pontos altos, ó. Dois pontos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo, também centrado. No próximo, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. Ó, e vai ficando assim. Vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. Um ponto baixo e um aumento. Cheguei aqui no meu último ponto, que foi o aumento, porque aqui nós começamos apenas com um ponto baixo. Aqui, eu dou uma leve puxadinha nessa laçada, pra gente finalizar da mesma forma, vindo aqui, ó, no meio desse primeiro ponto. Vou puxar essa linha aqui pra trás. Dou uma tensionada nela, e volto aqui, ó, no meio. Só que, agora, como a gente não vai trabalhar mais desta forma, eu vou precisar passar essa linha só nessa laçadinha de trás. Então, eu vou passar ela aqui, ó. Eu vou começar a minha carreira desta forma, trabalhando com essa laçadinha das costas. E vou repetir essa mesma quantidade de pontos, que aqui nós ficamos com 24 pontos baixos. E vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, eu já subo uma correntinha, aqui no mesmo lugar, eu já começo fazendo um ponto baixo. Vem aqui no próximo ponto, pegando só a laçadinha aqui, ó, de fora. E vou fazer um ponto baixo. Pegando apenas uma laçada, eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. E tentando fazer sempre os pontos do mesmo tamanho. Tá vendo como vai ficando? Porque aí ele dá esse detalhe aqui, ó. Fiz aqui meu último ponto baixo, continuo com 24 pontos baixos, porque eu apenas repeti a mesma quantidade de pontos. E aqui, eu vou finalizar a carreira. Ó, dou só uma puxadinha aqui nessa laçada. Venho aqui, ó, no meio do primeiro ponto. E vou pegar essa laçada, passo por dentro dele. Que eu estou trabalhando sempre com os pontos centralizados, certo? Desta forma. E venho no primeiro ponto aqui, ó. Aliás, no último ponto, bem no meio dele. E vou buscar essa laçada. Subo uma corrente. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Sempre trabalhando de forma centrada. Venho no próximo ponto e faço. Deixa eu ver aqui. É aqui, ó, no meio do ponto. Um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base, pegando no meio do ponto. Aqui, ele já começa assim, ó, fechando. Por isso que vai dar a impressão que vai estar esticando a linha. Mas não é. Aqui, ele vai dando essa... Essa leve fechada. Mesmo não estando diminuindo... Ele fica parecendo um cestinho, né? Vai subindo assim, ó. Parecendo um cestinho. E aqui, essa parte de baixo, é onde a gente vai encaixar esse que não tá furado. Mas, por enquanto, dá pra trabalhar sem encaixar ele. Então, eu só vou continuar fazendo aqui um ponto baixo pra cada ponto de base. E trabalhando de forma centrada nos pontos. Que é pegando bem no meio do ponto, puxa a linha e faz o ponto baixo. Aí, vai ficando assim. Olha o fundinho, como é que fica. Ó, fiz o meu último ponto dessa carreira. Eu continuo com 24 pontos baixos e vou finalizar a carreira inserindo a agulha aqui, ó. Bem no meio do ponto baixo. Vou pegar essa laçada, passar por dentro aqui, ó. Pra finalizar a carreira, ó. Ela fica bem certinha. E venho no meio do último ponto que fizemos e busco essa linha. Desta forma. Aí, eu já subo uma correntinha e já inicio a próxima carreira. Fazendo um ponto baixo no meio desse ponto. Venho no próximo ponto aqui, ó. Bem no meio, onde a gente inseriu pra passar, pra finalizar a carreira. E já faço mais um ponto baixo. E esse aqui, eu vou puxar uma laçada. Vou deixar na agulha. Venho no próximo ponto. Puxo uma laçada. Ó, estou com três laçadas na agulha. E passo a linha por dentro das duas laçadas. Então, eu fiz uma diminuição com esses dois pontos baixos. Eu fechei eles juntos. Venho no próximo ponto. Lembrando que eu estou trabalhando sempre de forma centrada. Sempre trabalhando no meio dos pontos. Então, aqui eu fiz um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. O próximo, eu puxo uma laçada. Venho no próximo, puxo uma laçada. E vou fechar junto. Venho no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. O próximo, eu puxo uma laçada. Venho no próximo, puxo uma laçada. E fecho junto. Então, a sequência dessa carreira será essa. Dois pontos baixos e uma diminuição. Ó, vou finalizar a carreira. Aqui no meu último ponto foi a diminuição. E ao todo, ficamos com 18 pontos baixos. Eu conto desta forma, ó. Um, dois. Aqui foi a diminuição. Então, eu conto como o terceiro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Então, eu fiquei com 18 pontos nessa carreira. E vou finalizar a carreira, inserindo a agulha no meio do ponto. Vou buscar essa laçada. Ó, passo ela no meio do ponto, puxo. E venho aqui, ó, no meio do ponto que a gente finalizou agora, que foi a diminuição. Então, passo essa linha aqui por dentro. Dou uma tensionada pro ponto aqui não ficar largo. E aí, ó, finalizou a carreira e fica perfeito. Aqui eu vou subir uma correntinha. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. O próximo, eu insiro a agulha, puxo uma laçada, venho no próximo, puxo uma laçada e faço uma diminuição. Então, aqui eu já diminuí dois pontos. E antes de continuar essa carreira, eu vou puxar aqui a laçadinha. Venho aqui, ó, nesse círculo mágico, vou dar uma tensionada aqui pra fechar bem esse círculo. E vou pegar uma laçada aqui por dentro. E vou fazer um nó nessa linha. Que aí, esse comecinho aqui, ó, já vai ficar finalizado. Vou dar uma tensionada bem forte. E esse excesso pode ficar pra dentro. Tá? E vou continuar trabalhando agora desta forma. Vem aqui, ó, no próximo, que foi a diminuição, faço um ponto baixo. Venho no próximo, puxo uma laçada. Venho no próximo, puxo uma laçada. Faço um ponto... Faço a diminuição. No próximo, que foi a diminuição, um ponto baixo. No próximo, puxo uma laçada. Venho no próximo, puxo uma laçada. E faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, a diminuição. Então, a sequência dessa carreira será essa. Um ponto baixo e uma diminuição. Ó, então, finalizei. Aqui eu fiquei com 12 pontos baixos. E antes de finalizar a carreira aqui, eu vou pegar a... A embalagem do extrato e vou encaixar aqui dentro. Que depois que fechar, ela não vai conseguir entrar aqui mais, ó. Tá? Que eu vou fazer dessa forma, que aí ele vai poder ficar em pezinho. Com o peso aqui da planta, sem virar. Sem cair. Fica um trabalho bem firme. Ó, é só você dar uma esticadinha aqui. Ó como vai ficando. Aí, aqui agora eu vou finalizar essa carreira. Vem aqui, ó. Nesse primeiro ponto, no meio dele. Só que, ó, lembrando que essa laçadinha tem que ficar aqui pra trás, ó. Você vai deixar ela pra trás. Não deixa ela assim pra frente, não. Você puxa ela aqui pra trás. Vem aqui, ó. Nesse ponto. Aqui deu a impressão que eu não trabalhei nesse. Mas eu trabalhei. Esses dois aqui, ó. Foram a diminuição da carreira anterior. Tá? Então, eu tenho que contar ele como um. Por isso que eu não vou trabalhar aqui. Já vou finalizar aqui. Vou tensionar aqui pra fechar essa carreira. Porque o ponto não ficar largo. Ó. E volto aqui, ó. Na diminuição. No meio desses pontos aqui. E vou buscar essa linha que eu acabei de passar. Dou uma tensionada. E agora nós vamos trabalhar um ponto baixo pra cada ponto de base. Subo uma correntinha. No mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Com o fio pra não ficar esticado. Porque conforme vai diminuindo, a tendência é a gente apertar a mão e diminuindo os pontos. Então, os pontos tem que sempre que ficar do mesmo tamanho. Tá? Venho no próximo ponto. Um ponto baixo. Aqui é a diminuição. Venho no meio dela, faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, ó. Eu continuo com 12 pontos baixos. E vou finalizar a carreira, ó. Deixando a linha aqui pra dentro. Venho aqui no primeiro ponto que iniciamos. Vem bem no meio dele e puxo essa linha. Volto aqui, ó. No último ponto dessa carreira. Pego ela aqui por trás e passo no meio do ponto, ó. Desta forma. Que aí fechou aqui a carreira e ficou certinho. Aqui eu já subo uma correntinha no meio do ponto. Eu vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. Aqui eu só vou repetir a quantidade de pontos. Só vou repetir o que eu fiz nessa carreira anterior. Um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, nós vamos ficar também com 12 pontos baixos. Às vezes com a vasilha, atrapalha um pouco. Mas se você pegar assim, ó. Com a mão assim, você consegue inserir a agulha aqui, ó. No meio do ponto. Passa a linha lá. Faz um ponto baixo. É mais fácil de você tá manuseando. Deixar bastante linha solta também, pra linha não ficar esticada. Aí os pontos ficam idênticos. Todos do mesmo tamanho. Meu último ponto. Aqui ao todo nós já temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. E a sexta carreira está com 12 pontos baixos. Aí já finaliza aqui, ó. Puxa aqui, dá uma laçadinha. Aumenta a laçadinha, né. Vem aqui no meio do primeiro ponto, ó. Vou passar essa laçadinha aqui por dentro. Passou aqui por dentro, volto no primeiro ponto e busco essa laçada. Que aí finaliza a carreira, tá vendo? Fica bem certinho. Agora a gente vai começar a trabalhar para, ó. Você faz assim, ó. Você dá uma esticada. Que ele já, você vai perceber que já cobriu a primeira embalagem. Ó. Fica bem certinho. E agora a gente vai começar a trabalhar para caber essa outra aqui desta forma, ó. E essa tem que estar furada, tá bom? Se você quiser, fura as duas. Para não ter problema na hora de encaixar. Mas a de cima tem que estar furada para que vaze a água. Para não a planta que você colocar aqui morrer, né. Porque excesso de água também mata a planta. Ó. Então agora nós já finalizamos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A sexta carreira. E passei aqui por dentro da... Ô gatinho. Passei finalizando a carreira, né. Então eu subo aqui agora uma correntinha. Oi neném. Fala oi para o pessoal. Fala. O pessoal quer te ver. Ô menininho. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Meu gato corajoso. Chega gente, ele se esconde. É. Deixa a mamãe trabalhar. Desça. Hum. Hum. Fui dar atenção para o garotinho. Agora voltando aqui, pessoal. Então aqui eu iniciei com uma correntinha, né. É, já vou iniciar a sétima carreira. Aqui nós temos seis carreiras na lateral. Nesse mesmo lugar que eu finalizei a carreira, eu faço um ponto baixo. No próximo, eu também faço um ponto baixo. Esse eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Que agora a gente vai começar a trabalhar para encaixar essa outra parte. Então, no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, o aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a sequência dessa carreira será essa. Ó. Vou pegar aqui mais certinho o ponto. Você vai fazer dois pontos baixos. O próximo será o aumento. Então, agora eu vou finalizar a carreira. Eu fiquei com dezesseis pontos baixos nessa carreira. No primeiro ponto aqui, ó. Eu vou finalizar, passando essa laçada por dentro dele. Esse último aqui foi o meu aumento. Então, eu venho aqui no meu último, que foi o aumento. E vou trazer de volta essa laçada pra frente. Desta forma. E aí, nós finalizamos essa carreira. Aqui, eu já subo uma correntinha. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, eu fiz três pontos baixos. O próximo será o aumento. Vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a sequência dessa carreira será essa. Três pontos baixos. O próximo será o aumento. Vou finalizar a carreira. Eu fiquei com vinte pontos baixos nessa carreira, ó. E já temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras feitas. Vamos finalizar a oitava carreira, né? Ó, no primeiro ponto aqui, no meio dele. Esse último aqui, ó, foi o aumento. Vou finalizar aqui, passando essa laçada por dentro do primeiro ponto. Dou uma puxada. Aqui, ó, foi o aumento. Então, eu venho nesse último ponto aqui, no meio dele. E puxo essa laçada pra frente. Puxou a laçada, já vou iniciar a próxima carreira, subindo uma correntinha. No mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, nós fizemos quatro pontos baixos. O quinto será o aumento. Então, vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Aí, eu repito essa sequência. Quatro pontos baixos. O próximo será o aumento. Vou finalizar a nona carreira. E ficamos ao todo com vinte e quatro pontos baixos. Eu insiro aqui a agulha no primeiro ponto. Puxo essa laçada pra trás. Volto aqui, ó. No último ponto que fizemos, foi o aumento. Então, eu venho aqui, ó, no último ponto, né? Que é o segundo aqui, no mesmo ponto de base, tá vendo? Puxo a laçada pra frente. Desta forma. Aí, ó, fica certinho o final. Aqui, eu já subo uma corrente. E no mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. A décima carreira será um ponto baixo pra cada ponto de base. Não haverá aumento. É uma carreira simples. Então, eu vou continuar com vinte e quatro pontos baixos. Só fazer um ponto baixo pra cada ponto de base. Ó, então, eu vou finalizar aqui a minha décima carreira e continuo com vinte e quatro pontos baixos. Venho aqui, ó, no primeiro ponto que iniciamos essa carreira. Passo a laçada. Eu acho que você já pegou o jeito de finalizar e começar cada carreira. Venho aqui no último ponto. Busco essa linha. Passo por dentro aqui da laçada e já inicio a próxima carreira. Fazendo uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base. Vou continuar com os vinte e quatro pontos baixos. Vou finalizar a carreira de número onze. Insiro a agulha aqui no primeiro ponto. Busco essa laçada, puxo ela pra trás. E venho no meu último ponto aqui, puxo ela pra frente. Continuo com vinte e quatro pontos baixos. E a carreira de número doze, eu só vou repetir a mesma sequência. Eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base. Vou continuar com os vinte e quatro pontos baixos. Vou finalizar a carreira de número doze. No primeiro ponto aqui que iniciamos. Passo por dentro aqui, né? Volto aqui no último ponto e busco essa laçada aqui pra frente. E vou fazer a carreira de número treze idêntica. Vou continuar com vinte e quatro pontos baixos. Só seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Ó, aqui já é o finalzinho da carreira de número treze. Antes de finalizar aqui, eu vou colocar os bracinhos. Vou posicionar aqui. Vou colocar um aqui. E vou me orientar pra ficar bem certinho. Se você quiser pôr mais pra frente, põe. Aí é a sua opção. Não tem muito o que seguir, não. Então, se você quiser pôr bem de ladinho, põe. Só não põe muito pra trás, né? Senão fica estranho. Aí você olha assim, reposiciona o seu. E aqui, ó. Eu vou colocar uma aqui. Vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No décimo, eu vou colocar o outro bracinho. Eu vou deixar três carreiras aqui pra cima e vou colocar ele aqui, ó. Eu vou inserir aqui a agulha, ó. Puxo uma laçada lá pra dentro. Venho de cá e puxo a outra laçada pra dentro. E vou amarrar, tá? E aqui você vai posicionar ele da forma que você preferir. Se quiser colocar ele virado aqui, ó. Acho que ele, aqui ele ficou assim. Se eu pôr ele virado, ele também vai ficar... Não, ele vai ficar melhor. Então, eu vou tirar aqui e vou passar novamente. Vou pôr ele virado aqui, ó. Ao invés de colocar assim, eu vou pôr assim. Fica até mais bonitinho esse detalhe aqui pra frente. Então, eu insiro a agulha novamente. Puxo uma perna. Vem de cá e puxo a outra. Isso aqui não... Vamos empurrar assim pra ela aparecer lá do outro lado. Aí. Aí aqui dentro, ó, tá? As duas perninhas, é só você amarrar. Você amarra bem forte. Dá um nó forte. Dá outro nó. Passa quantas vezes você achar necessário. Se quiser passar cola, também pode. Então, ó, já amarrei. Já ficou pronta o primeiro bracinho. Ele fica bem legal, né? Esse resultado dessa forma que a gente trabalhou. Da mesma forma, agora, você conta os espaços e coloca o outro braço. Tá bom? Então, é só costurar assim por dentro. Depois eu te mostro como fazer a parte da perninha. Ó, do mesmo jeito que eu mostrei amarrando aqui, eu amarrei de cá. Eu saltei dez pontos no número onze, eu amarrei o de cá. Tá? Mas se quiser pôr mais espaçado ou menos, a opção é sua. Que aí eles ficam dessa forma. E agora, eu vou encaixar essa parte aqui, antes de finalizar essa carreira. Ó. Vou encaixar, vou dar uma puxadinha aqui, assim, ó. Ele vai encaixar certinho. Esticadinha aqui na lateral. Tá vendo? Eu vou inserir a agulha aqui, ó, no meu último ponto. E vou passar essa laçada aqui, da mesma forma que a gente veio finalizando todas as carreiras. Insiro a agulha, puxo ela aqui pra frente. Só que nesse caso, eu não vou puxar ela pra frente. Vou voltar ela aqui, ó. Voltei e vou pegar somente essa laçadinha aqui da frente, ó. Agora, eu vou trabalhar só nela. Tá? Trabalhando só nela, eu vou fazer pontos baixíssimos. Vou soltar mais linha. Os pontos baixíssimos, pegando somente as laçadinhas da frente de cada ponto. E esses pontos baixíssimos, eu vou fazer ele um pouquinho mais justo. Não vou fazer pontos largos. Ó. Já vou pegar com os pontos mais justos. Somente a laçadinha de fora do ponto. Tá vendo? Tô pegando apenas a laçadinha de fora. Não tô pegando os dois pontos. Faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo. Ponto baixíssimo. Ó. E observa para que eles fiquem do mesmo tamanho. Tá vendo? Esse aqui já ficou grande em relação aos outros. Então, eu volto. Diminuo a laçada. E faço o ponto baixíssimo. Então, aqui eu já tô tensionando a linha. Pra finalizar essa carreira. E posicionei o copo aqui, ó. Porque esse ponto aqui, ele tende a firmar esse pote aqui dentro. Mas esse finalzinho aqui é a sua opção, tá? Você faz se você quiser. Se não, é só arrematar, cortar e esconder a ponta que tudo bem. Mas eu gosto de fazer, que eu acho que dá um efeito bonito no trabalho. Ó. Olha pra você ver. Dá um efeito, um acabamento, né? E mesmo assim, esse copo, mesmo fazendo esse acabamento, você vai dar pra você tirar esse copo. Tá bom? Ele não vai ficar totalmente preso, não. Ó, eu finalizei. Aqui, eu terminaria com um ponto baixíssimo. Mas eu não vou fazer dessa forma. Eu vou cortar essa linha. Passei ela assim, ó. Tá vendo? Passei ela por dentro dessa laçada. Vou vir aqui, pegando as duas laçadas que nós fizemos do ponto baixíssimo, tá vendo? E vou passar essa ponta. Desta forma. Passei essa ponta, eu vou vir aqui, ó, por dentro dessa laçada e vou passar ela aqui dentro. Ó. Por dentro dessa laçada de trás e vou pegar essa laçada aqui e vou passar ela aqui pra dentro. Tá vendo? Fez o acabamento perfeito. Aqui é só você fazer um nó aqui por dentro. Você pode tirar esse copo se você quiser. Passa ela aqui pra dentro, ó. E faz um nozinho e esconde essa ponta. Que aí vai ficar arrematado. Aí, esse copinho aqui, ó, é só encaixar aqui direitinho. Ó. Que ele dá certinho. Tá vendo? Olha como fica. Você reaproveita e você tem o jarro, o jarro bem bonitinho pra você colocar suas plantas. E esse aqui, ele não vai ficar caindo. Ele não vai ficar tombando. Pode pôr o peso que for, que ele vai ficar em pézinho assim. Não vai ter o problema de ficar caindo, né? Agora, nós vamos posicionar as perninhas. Ó, os braços estão aqui. Então, eu deixei ele bem pra frente e vou posicionar as perninhas pra dentro. Tá? Não vou pôr na mesma posição dos braços. Vou deixar ele mais pra frente. Aí, aqui, ó. Eu vou pegar essa parte aqui da linha e vou pegar uma perninha aqui do ponto. Vou passar ela pra cá. A gente vai tentar fazer esse nó aqui e depois esconder ele. Aí, aqui, ó. Eu já vou amarrar. Tá vendo? E vou passar essas pontas pra cá. Passar essas pontas pra cá, eu já vou dar mais um nozinho escondendo por baixo desse ponto que eu acabei de passar, ó. Você tenciona que o nozinho já vai lá pra dentro. Vou dar mais outro nó. Dou uma tensionada. Agora, eu vou puxar essas pontas pra dentro escondendo esse nó. Eu não vou cortar o excesso. Porque essas linhas ficaram curtas. Então, é melhor você esconder pra dentro. Dessa forma, tá vendo? Ficou preso e escondido. E a mesma coisa você faça com a outra perninha. Você puxa uma laçada, faz um nó e vai escondendo as pontas. E aí, fica bem certinho o nosso trabalho, tá? Ó, pessoal. Eu terminei aqui, fiz a costura da outra perninha. Olha como ficou. É um trabalho bem legal de fazer, é um trabalho rápido. Eu acho rápido porque, como a linha é muito grossa, então, são poucas carreiras pra finalizar. E outra coisa que eu acho legal é porque é reutilizando, né, as vasilhas de extrato de tomate. Então, a gente faz a nossa parte na ecologia, né? E, além de que, ele vai ficar bem em pézinho. Não vai ficar caindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó os detalhes, como ficou. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Esse aqui, ó, eu diminuí uma carreira. Porque, antes de vir mostrar pra vocês, eu fiz um pra depois corrigir o que eu não gostasse nele. E ele ficou assim, ó. Eu fiz ele mais alto. Ó, como ficou. Esse copinho, ele não vai sair daqui de dentro, tá? Então, eu preferi diminuir uma carreira. Então, eu fiz uma carreira a menos aqui na parte de cima, nesse aqui, ó. Tá vendo? Que aí, dá pra tirar e colocar o copo. E ele ficou bem mais bonitinho, tá? E, esse vídeo eu vou terminar assim. Num próximo vídeo, eu vou trazer alguns detalhes que você pode estar enfeitando. Eu espero que você tenha gostado das dicas, do passo a passo. Deixe seu like, se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de cada novidade. Deixe seu comentário para me informar se você está gostando dos vídeos, dos tutoriais, das ideias que eu venho colocado. E deixe sua sugestão. É uma forma de me ajudar a desenvolver o canal e melhorar, tá bom? Muito obrigada desde já. Um grande abraço e até o próximo vídeo.